de corrupção, violência e tráfico de drogas. O repórter Marcelo Rezende vai entrar agora na casa de detenção de São Paulo. O presídio de Carandiru, o maior do país, marcado pela chacina em 1992, de 111 presos. É a primeira vez que uma equipe de televisão registra o dia a dia no presídio da morte. Uma verdadeira escola do crime. É uma cidade do crime cravada no coração da cidade de São Paulo. Sete mil assassinos, traficantes, assaltantes, estupradores e estelionatários moram nos imensos pavilhões do presídio da morte. Ultrapassar os portões do Carandiru é entrar no mundo do crime. Os presos ficam soltos durante todo o dia, vigiados por guardas desarmadas. Salário mensal de 500 reais. O que vale dentro dessas muralhas é a corrupção, a lei do silêncio e a violência das quadrilhas que dominam, o tráfico de drogas e um comércio ilegal que envolve até um prato de comida ou o direito de viver numa serra. Quinta-feira dessa semana, 9 horas da manhã. Os guardas interditam o pavilhão 5, onde a maioria é de condenados que fizeram dívida no presídio. Eles compraram drogas dos presos traficantes e não tiveram como pagar. Para não morrer, ocupam os corredores das telas de seguro. Seguro de vida. Na quarta-feira, um assaltante foi espancado e esfaqueado pela quadrilha rival. Os guardas vão procurar armas e tosses. Uma das coisas que mais impressionam na cadeia é a velocidade com que a informação corre. A revista do pavilhão 5 vinha sendo mantida sob o mais absoluto sigilo. Antes mesmo dos guardas entrarem nas celas, os presos já tinham jogado lá de cima vários flagrantes, como essas duas facas, utilizadas por matadores profissionais. Ou essas outras de pedaços de ferro das grades da própria cela. A escuridão dos corredores torna o ambiente ainda mais hostil. As celas são cubicos, onde chegam a morar até oito criminosos. A busca não poupa nada. Rasga-se travesseiros, colchão, manda-se retirar até a gás de ferimento. Pode parecer excesso, mas aos poucos vai se revelando que o perigo está por todos os lados. Um gancho guarda encontra um facão improvisado na caixa de luz. De dentro de um cano de água, outros dois facões. Mais adiante, os seguranças desconfiam de outro cano. Se de lá, saem mais duas armas. Ala dos presos religiosos. A parede é quebrada. Pedaço a pedaço. Até ser encontrada uma marreta improvisada. Debaixo da espuma, outra marreta. Um pedaço de madeira com um cano de ferro na ponta. Algumas ainda têm a marca de sangue. O requinte da crueldade vai sendo recolhido. Uma machadinha com uma tesoura aberta na ponta. Facas com tiagudo. Enferrujado. Adalho. Marreta. Um dos presos que não pode ser identificado porque morre, revela o que é o presídio da morte. Quem precisa de arma no cárcere é quem viveu na vida do crime, traz inimigo. Quando chega a estar vivendo, chega algum inimigo na rua, que não tinha imunidade na rua, um outro bandido, um outro ladrão, que mata o parente de alguém, mata a família de alguém. Ou quando ele deve, alguém quer matá-lo. Então, aí é onde tem que ter o óculos para se defender. Se encontrando 40, pode ser três, porque tem 500. E eu dificilmente luto um contra um. Sempre é 15 contra um, 40 contra um, ou 30 contra dois. Tudo no presídio custa dinheiro. O assaltante e assassino José Carlos Fiqueira, 47 anos de idade e condenado a 44 anos, conta quanto vale cada coisa dentro da cadeia. Aqui tudo é comercializado na base do cigarro. Em relação à droga, uma bala de maconha custa dois maços de cigarro. Um papelote de cocaína ou um papelotinho de crack, ele custa 12 maços de cigarro. Um sabonete, uma pasta de dente, um barbeador, que são três peças, custa um maço de filtro. Você chega aqui, eles pagam você no pavilhão, geralmente o pavilhão 9, você chega no pavilhão e eles te pagam no xadrez. Você vai morar em tal xadrez. Aí você chega no xadrez, já tem um grupo morando ali dentro. Eles falam o seguinte, para você morar aqui, você tem que pagar tanto. O xadrez é meu. E você pega, se você não pode pagar, tem um outro xadrez que se chama triagem. Aí você vai morar na triagem, onde ninguém manda em nada, é a maior bagunça, agressões o dia todo, e rola de tudo que não presta dentro do xadrez. Quantos se pagam por um xadrez? Aí varia muito, de pavilhão em pavilhão. Mais ou menos. Então, chega a xadrez, se você está aqui 200 reais, até 300 reais já chega no pavilhão de xadrez. Você faz o meio de arrumar esse dinheiro, compra esse xadrez, dá para o preso, e você tem onde morrer, você tem que falar, esse xadrez é meu. Aí quando chegar ali, vai ter que pagar para você também, então morar no seu xadrez. E para você fazer isso, você tem que ser um malandro, conhecido, um cara forte, um artigo respeitado da malandrage, que é 157, 121, um assalto, um atrocínio, aí você é respeitado. Porque também se você tem um problema no seu crime, se você aguentou algum companheiro seu, se você não tem a firmeza no meio da malandragem, eles se respeitarem, eles vêm e tomam esse xadrez teu e põem você para morrer. Você coloca e acaba perdendo. E tudo que fica dentro do xadrez é deles. Isso é um indútil. Até a roupa do corpo. Você só saca a roupa do corpo, praticamente. Por mais que se tente impor a disciplina, dentro dos pavilhões é a lei do mais forte que prevalece. Três máfias dominam o presídio. A da droga, a do remédio e a da comida. Com a cumplicidade de alguns funcionários. Se você se alimentar só com a comida daqui, você não sublime. Você diz que a comida não chega no pavilhão? Ela chega no pavilhão, o arroz e feijão, que é jogada no panelão, vem com sujeira, vem com tudo e às vezes a mistura, às vezes é uma cenoura cozida, com casco e tudo, uma abóbora cozida, um inhame cozido e um sebo da carne, porque a carne você não vê. A carne some no caminho. A carne é? Você não vê a carne. Apesar de toda a carne que é entregue aqui? É, se você quiser ver a carne, você vê no período aí de seis e meia da tarde, aí você vê onde mais as carmas daqui. Às vezes eu me comei dez bifes por três maços de cigarro ali hoje. Três maços de cigarro, você compra um bife aqui por cima? Você compra uns oito e dez bifes. Três médios, é um bife médio. Segura aqui na frente, você consegue comprar uma carne. E no final de semana, o que acontece? Ah, eu some. Ninguém sabe, você sai do meio, ou fica no mercado. Some no presídio. Some no presídio. Aí é vendida para quem? Para o funcionário. É. Com certeza, eu, por exemplo, não levo a barra. Carlos Fagundes Antônio Carlão, 42 anos de idade. Assaltante assassino, ele é quem comanda a máfia da comida no Carandiru. Sempre acompanhado por João da Égua, criminoso que lhe serve de segurança, Carlão usa pulseira de ouro e relógio moderno. Apontado como um dos líderes do presídio, Carlão reconhece que ocupa um dos cargos mais fobizados da casa de detenção. Aí você me põe numa posição de eu ser um líder. E eu não sou isso daí, não sou um líder, eu sou um cara humilde, vamos dizer assim. Conheço todo mundo e ao mesmo tempo não conheço ninguém. Eu procuro ajudar quem me ajuda. Agora, como eu disse, várias pessoas não é simpático com a gente, mas isso é minoria, porque aqui é um lugar muito invejado. Muitas pessoas querem tomar o seu lugar, querem pegar, mas por eu estou aqui hoje, amanhã eu posso não, tá? porque as pessoas acham que aqui é um lugar bom, é um lugar de fatura. Então, realmente é isso. A saúde também tem seus donos. Presos revelam quanto se paga aos chefões criminosos por remédios que são fornecidos pelo governo do Estado. Um xarope vale cinco maços de cigarro. Um litro de soro, dois maços. Um analgésico, um maço. Faixa de gases, seis maços. chegar ao médico, dizem os presos, também custa caro e depende do tipo de crime cometido. Um estuprador, criminoso, odiado na cadeia, tem que pagar cinquenta reais em dinheiro. Um assaltante ou traficante, se não for líder, paga o que eles consideram pouco, apenas quatro maços de cigarro. Se não pagar, o doente não passa da porta de entrada da enfermaria. Edmilson Cruz do Branco é um dos presos-chefes do setor de saúde. Também usa pulseira de ouro e relógio da moto. Como é que é o comércio do remédio? Não existe isso. Eu nunca vi isso. Comércio é o senhor que está falando que eu nunca vi. Você nunca viu esse comércio? Nunca vi. Porque tudo que vem é por preso. O Estado manda. Então se o preso pede o remédio, se tem o remédio, ele recebe. Se não tem, ele recebe. Facada no braço. Doze facadas nas costas. Martelada na cabeça. Olhos tocados. Corpo destruído. São imagens gravadas no Carandiru esta semana. Gente que perdeu na briga das quadrilhas. Para sobreviver aqui, é preciso seguir um código de honra imposto pelas famílias. Quadrilhas organizadas nos moldes da massa italiana. A quadrilha é dividida através dos fabricantes. Não é de ação de bairro. É o modo em tal lugar. Tem, existe. São poucos casos. O forte mesmo é quem é da minha turma que vende comigo. Quem corre junto comigo naquele produto. Aí eu coloco você. Então você pertence à minha família. Então é a família de fulano. Ninguém mexe comigo. Se eu estou sem obração. Só que eu não saio mais daquela família. Se eu sair daquela família, eu morro. Qual é o pacto além desse que ela tem? Entre eles. Não que aguentar. Aguentar firme, não aguentar. silêncio total. Não viu nada, não sabe de nada. Mesmo quando vai para o castigo. Segura tudo. Se caiu alguma coisa, o mais humilde ali, o mais fraco, o que tem menos peso, ele segura tudo. Segura quieto, assina o processo, o inquérito, vai para o processo, vai para o condenado. Mas aí a família vai sustentar enquanto estiver no presídio. Tudo que ele precisar aquela família vai dar para ele. A lei é uma só. Quem é líder não leva desaforo. E diante de qualquer reação, a resposta deve ser a morte. Frank Lourenço da Silvo Macarrão é da conhecida quadrilha da Zona Sul. Presos que viviam na Zona Sul de São Paulo e formaram um grupo dentro do sistema penitenciário. Em 1990, já condenado a 20 anos por assassinato, matou outra vez numa briga de gangues dentro do Carandiru. Ele me chamou para nós trocarmos uma ideia sozinho. Eu fui sozinho, só estava de calção, sem camisa e de chinelo. Aí entrei dentro da cela dele, todo mundo amado, eu não sabia o que estava acontecendo. eu fiquei ali esperando. Aí teve um momento que eu consegui me ligar daquele suçoco, conhecendo ele a entrar no acordo. Ele entrou no acordo, mas o acordo que ele entrou me deixou em choque, né? Para colocar minha família em jogo. Aí eu sou obrigado a entrar no acordo com ele, mas no outro dia eu matei ele. Como é que foi? Eu havia... esperei o funcionário abrir minha porta, me amei. Amou de quê? Amei com o massacre. Aí me amei, chutei a porta dele, estava trancado. Aí eu estudei e corrompi a mente do guarda. Pedi para o guarda ele abrir a porta porque o cara está passando mal. Aí o guarda abri, eu estudei e cutuquei ele. Inacreditável a criatividade dos presos na tentativa de burlar a vigilância dos guardas do presídio. Objetos simples, aparentemente inocentes, são usados para camuflar os mais diversos crimes. Como esse cinzeiro feito em uma das oficinas aqui mesmo no presídio. Neste fundo falso estava guardada a cocaína. Um outro objeto. Esse abajur. Neste fundo falso, maconha. Carrinho de Fórmula 1. Esse carrinho era a grande atração do presídio e ninguém sabia porquê até que se descobriu. Puxando o banco do piloto, arrasta-se para cá e no fundo falso, maconha. Encontrar cachimbos improvisados de crack ou mesmo droga é comum. São os traficantes que têm o maior poder no presídio. A maioria deles se esconde no setor de esportes, conhecido como FIFA. eles podem andar livremente por todos os pavilhões facilitando a entrega do tóxico. Nesta conversa dentro de um dos pavilhões, alguns chefões pedem para não ser identificados. Eles revelam que o crack e a maconha dominam a casa de detenção. Há um ditado aqui dentro de uma lei que fala que isso aqui não funciona sem uma droga mais. Se eu não ver droga aqui dentro, uma rebelião é fatal. Com certeza. E quem bota droga para dentro? Não, é o preso. Vai ter certeza disso. E quais são as maneiras que entram? São diversas. Entram muitos caminhões, ambulâncias que saem bem e tudo descontado não funcionava. Algumas coisas não são mais registadas miniciosamente. E é muita droga aí dentro? É muita, não falta droga, mas também não falta. A hora que você quer. Aqui o menos esperto tira a pinta de onça com benzina. De forma que ela entra de diversas formas. Entra naturalmente através de diversos caminhões que aqui adentram. Entra também eventualmente por visitantes e até por funcionários. No início da semana o guarda Januí Ferraz 26 anos foi preso em flagrante quando entrava no Carandiru com crack, cocaína e maconha. Casa de detenção é ovelha negra do sistema penitenciário. Eu só vejo uma solução para a casa de detenção talvez a curto espaço de tempo e a sua desativação e a criação de penitenciárias para 500 sentenciados onde houvesse um efetivo controle não só da disciplina como da segurança do trabalho e da educação que são pressupostos indispensáveis à ressocialização e à consequente reintegração do preso à sociedade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL